O HOUSE IS MINE Trago novidades épicas para a nossa equipa E provavelmente nos próximos episódios O SILS vai conseguir comprar Mais jogadores E já vou falar um pouco mais disso Entretanto olhamos aqui para a nossa classificação Desde o último jogo as coisas mudaram um bocadinho O SILS entrou aqui numa fase De vencer, vencer, vencer Nos últimos 5 jogos Estou em erro, ganhei 4 E tive apenas uma derrota Por isso Mete-me aqui numa posição mais ou menos confortável Para poder Voltar à primeira visão Estamos com 18, estamos com 16 pontos Estamos apenas a 2 pontos de subir Para a primeira E temos 2 jogos, precisamos de uma vitória Será que é hoje que vamos já garantir Essa subida? Se assim for Ainda podemos lutar Pela vitória do título É interessante pelo facto das coins Que podemos ainda ganhar Podemos chegar às 13 mil coins Nesta divisão e era épico Se assim fosse Entretanto Vamos olhar agora aqui Para a equipa que o SILS vai jogar Posso-vos mostrar aqui a equipa da semana Mas acho que é a mesma do último episódio Exatamente Quer dizer, pelo menos acho eu Que foi esta que eu vos mostrei Que é a equipa da Liga Alemã Ou foi na live que o SILS mostrou Acho que foi na live que eu mostrei Por isso Ficar aqui para aqueles que não viram Ou aqueles que não passaram na última live Sexta-feira o SILS fez Para compensar a falta de vídeo De FIFA na sexta O SILS fez um bocadinho de Ultimate Team Na live Por isso se perderam Passem lá e vejam a última live no canal Ora bem, avançando Vamos então aqui para a época online Vamos já passar e ver a nossa equipa As duas novas contratações Que eu fiz por oportunidade de negócios Só por isso amigos Oportunidade de negócios E os dois Não me chão Arrubando-se medo O SILS já tinha falado em muito De reforçar a defesa E foi uma excelente oportunidade Apesar de ainda me ter custado 20 mil coins É uma carta que com o tempo Se for preciso Iria baixar um pouco Mas o SILS quis Aqui E foi por este preço porquê? Porque ele é prata Ele é prata E Não há muitas Havia umas 7 ou 8 E já há algumas horas Que já saiu a equipa da semana Como vocês sabem Pratas saem sempre menos Porque há menos pessoal A abrir pacotes de prata E por isso É normal que assim seja Mas é uma excelente carta Ele tem uma possibilidade Bastante interessante 65 Se nós comparamos aqui Com o Jardel Fica muito taca-taque Vejam aqui As estatísticas do Jardel Para o Ruben de Semedo Estamos a falar De uma carta de 80 Por uma carta de 74 E vimos aqui E Semedo só perde Em termos defensivos É por 3 De 80 para 83 Com o Jardel Estamos a falar De uma carta Que é muito boa Já do Jardel Eu lembro-nos que Para mim Jardel E Paulo Oliveira São os 2 melhores centrais Que o SILS Até agora Tinha jogado E para mim Jardel O melhor E de facto Ter aqui o Semedo Apesar de ter 74 De overall De facto é ter aqui Umas estatísticas Bastante interessantes E por isso SILS apostou Todas as fichas Porque Se eu quisesse comprar Jardel 87 Acho que é o azul Sabe quanto é que custa? 60 e tal mil coins E é impossível O SILS ir por essas cartas É impossível Também havia outra Possível que era O Paulo Vinícius O SILS mostrou Pôs na página Do Facebook SILS PT Está lá Os jogadores todos Da equipa do ano Da Liga Portuguesa Para vocês verem Quem ainda não O conseguiu ver João Mário Foi outra carta E foi um negócio Também de oportunidade Amigos 16 mil coins Foi super barato Entretanto Se eu comprar outra Antes de comprar O Rubens de Semedo Comprei outro João Mário Porque vi a oportunidade Ia sair a 14 mil Estão malucos? Dei 14 mil 250 Consegui comprar O que é que eu fiz? 14 mil e 500 Starting price 16 mil e 500 Buenau Zucca Foi logo embora Fui buscar logo o dinheiro Ganhei ali Umas coinzinhas Rapidamente E nestas alturas Que saem assim Cartas Dá para fazer assim Mas não pode Também estar ali Muito tempo Mas ainda estivei À volta de uma hora À volta do mercado A ver se conseguia Ainda fiz propostas Por vários jogadores Por exemplo Maxi Pereira Azul Andar ali À volta de 20 e tal mil Houve ali uma altura Que houve ali 17, 18 mil Se você não estou Mas não consegui O Baiano Também de fazer direito O suplente Maxi também era interessante Porque livrava-me Uma vez por todas Aqui de João Pereira Não falando mal Do João É uma excelente carta E muito OP Mas de facto Ter aqui o Baiano A substituir Maxi Era outra conversa E houve outros amigos Slimani Azul Jonas Azul São cartas Muito fortes Mas estão tipo A 100 mil coins Em pensar Obviamente por agora Mas há outras cartas Que nós poderemos Almejar E tentar Adquirir Por exemplo Danilo Para o Make Camp Temos o Rafa Também lembro-me do Rafa Também É uma carta Que está à volta De 50 mil coins Há outras boas cartas Outras boas cartas Da Liga Portuguesa O Silvio está aqui A dar aqui E não Estou a levar Esta conversa Para o jogo Não enche de choriza Mas A cena é Pois se o Silvio Mete-se a falar disto No jogo Distrai-me bem E assim no jogo Vamos tentar Concentrar mais Mas pronto Consegui trazer Duas cartinhas novas Já não foi nada Mal da equipa Do ano Da Liga Nós Da Liga Portuguesa Vamos ver se No próximo episódio Tente trazer mais uma ou duas Era engraçado De o fazer Amigos Outra novidade Para aqueles que também Não viram Na live O equipamento mudou Se o Silvio Optar aqui Pela excelente temporada Do Leicester A surpreender tudo e todos Vais escolher Azul Azul Não é capaz De não dar confusão A excelente temporada Do Leicester O Silvio Aqui Fazer um tributo Vá Uma homenagem À equipa Sensação Deste ano Se me der Alguma equipa Sensação Da época 2015 2016 De todas as ligas O Leicester É tornar-se campeão Inglês A fazer assim História E vamos então Ficar até o fim Deste chifre Provavelmente Com o seu equipamento Vamos aqui Desfrontar uma equipa Da Liga Norte-Americana Com 100% química 80% de overall E vai ser engraçadíssimo Porque eu Ver como é que o Silvio Aqui Normalmente Nunca me calham Equipas destas E às vezes Podem sair Surpresas Não muito agradáveis Amigos Vamos jogar Com uma dupla De atacantes Vamos jogar Também com uma tática Que não é o costume De se jogar Mas Joguei nos últimos 6 7 jogos Os jogos todos Desta divisão Fiz com esta tática 4-1-2-1-2 É uma tática Que me Ali em termos De meio-campo Fica ali um pouco Mais débil Faz-me ali um pouco Mais buraco Em meio-campo O ataque De Santos Pega ali um pouco De volta Às vezes Daqueles 3 jogadores Que jogavam mais juntinhos Mas por outro lado Em termos ofensivos Dá muito mais alternativas De passe E de jogadas Daquelas que vocês gostam Imenso de fazer Vamos ver Se isso vai acontecer Neste jogo De agaral com a bola A bola para a direita Para Maxi Pereira Vamos ver se isso consegue Trazer a Maxi Maxi Azul Está uma carta Muito Mas mesmo Muito forte Vai ser interessante Agora Nas próximas semanas Ver O que é que Vocês vão conseguir Fazer Em termos de Tipo Tipo Um Outro Outro Não sei como é que se comporta O Rubens de Semedo O Silvio não tinha testado O Rubens de Semedo Não sei se já havia Proventura já devia haver Nem carta Prata Mas Bastante mais fraca Que esta Vamos ver se Eu tenho Aspetitivas muito altas Por isso Por isso é que o Silvio Gastou até 20 mil coins Tinha outras cartas Que podia Não havia muitas Mas sinceramente Das cartas novas azuis Se fosse buscar Os IFs antigos Mas agora também não há Não tem muita lógica Aqui buscar Os IFs antigos Agora vai ser gol 12 Não tinha agora Muita lógica E buscar os IFs Antigos Agora nesta altura Facilmente ir buscar os Ronas 8-1-6 Aliás À volta de 20 mil coins E 7-8-1 E outras cartas Os Jefferson Também foi uma carta Sempre que o Silvio quis ter O IF Preto A carta preta Os Jefferson É uma carta Que ainda poderei vir a ter Visto que ele não há azul E tendo em conta Que o Lion Azul É à volta de 70 mil Percebe que poderá baixar Com o tempo Mas Mas Só depois de Primeiro saciar A equipa principal É Andre Carillo Entretanto em termos de Jogo, 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 jogo Jogado Se ele não está a fazer Aqui nada De jeito Atenção a este Buonatini Nos últimos 5, 6 jogos Que ele se fez Buonatini De facto a ser Uma excelente 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 Carta E vocês Se puderem Testar Buonatini Testem Porque de facto É uma excelente Carta Uma excelente Solução A Sinimani E a E a A Jonas Eu diria que É Sem dúvida Terceiro melhor Avançado Da Liga Portuguesa Mas em termos Aqui de carta Do Muito bom Intercepto Pelo Gaitan Mesmo aquela Carta preta Que Jesus queria E já falou tanto dela Mesmo essa carta Continua À volta De 30 mil Coins É incrível Como que Gaitan Não basta Nem por nada Deste mundo Oh my god Enorme defesa De Neuer Como é que ele tem O Neuer na baliza Com a equipa americana Não sei como pergunto André André Usamentou Ah sério Estou a perder Um zero Se não sinto nada Confortável A perder Lá está Amigos É saber Manter a calma O empate Amigos Eu se empate A dois jogos Estou na primeira divisão Também É uma possibilidade Ai que defesa Do Casillas Deveja do Casillas Ele levando o segundo Ele tem E Cassia Parece que não vai fazer Mal a ninguém Mas de repente Está lá mesmo Isolado E se está a defender Pessimamente mal Dois Beasley Que bem ajudado Beasley Carta bis Beasley Andre Carillo É o que você pode fazer Quando você pega o bola Que realmente Conta E Tentar Fazer o máximo De aquele turno E Play E Ele O Começa a ganhar Bolas de cabeça Eita porra Sai daqui Oh my god Realmente forte no tackle Tererra Opa Silimani Cruzamento Oh my god Este bicho não vai deixar ganhar este jogo Guarda-redes do capeta Não aceitar este jogo Ele acelerou o jogo Ele acelerou o jogo Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Bom jogo Um por um Acabou bem Oh Beasley Não vêm encher a bola Mas tu não és defesa para fazer a gestão de 99 É estranho Para ir E vem aqui Empurra-me, meu Empurra-me, meu Oh Motherfucker Ei, é o Farrell, meu O que é o Farrell, meu Oh my god São parecidos jogadores americanos Do lado do Raikou Party E jogam todos bem à bola Oh my god Tinha que bater no Tinha que bater no André André O que é o Farrell? F*** meu F***-se F***-se Amigos Como é que é possível, meu Já estou farto de estar ali e não marco golo, meu Eu fui lá duas vezes e marcou uma Aí a figura, meu Já me estou a passar contigo, Slimani Ainda É o Farrell, vou dizer, que anda em comenda, saiba daqui, meu Oh my god Oh my god Steven Gerrard Farrell É o Farrell É o Farrell É americano, o gajo O gajo é americano Bem, intervalo, amigos, não está nada famoso este jogo, não está nada famoso A segunda parte tem que ser minha Eu estava a dizer que eu vou falar duas vezes, mas foi mais do que eu penso, Slimani Pois mesmo, parece Apesar que a posse de bola nos últimos 10, 15 minutos da primeira parte Consegui De facto, fazer o jogo que realmente mais gosto Que é O Farrell E a segunda parte Deixe chegar à bola E que ele tem o Droga Ah, a sério? A sério? O Farrell é um bicho qualquer da defesa, não é, amigos? Bem, vamos pôr aqui isto já atacantes Sem demorar muito tempo Pressão de equipa Pressão alta Ah, deixa-te lá vim chegar aí chouriços A me dá uma beleza É bem, vamos pôr aqui Pôr, o Flores Pobles para os defensores agora Pobles para a disputa Boa, boa take Vem, casilhas Cabe, o Beasley O Beasley Tu estás demais, meu O Beasley Há jogos que é assim! Inventam jogadores! Foi como aquele caso do, lembram-se daquele velhote, meu, aquele pequenino que, sei lá, era tipo melhor que o Ronaldo e o Diabo 7. Aí, ó, Slimani. Os meus jogadores, os meus jogadores, a bola parece, pois tem pedras nas botas, meu. Ai, ó, oposto. Eu não aguento isto, meu, o meu coração. Cai para o chão. O meu coração cai para o chão. Olha para isto, não senta a fucking da bola este carro aí da raça, meu. Já devia ter vendido, sabia disso. Fala-se, meu, o carregue, carregue, ele tipo está a sentir a pressão dos jogadores, não faz o que eu quero, meu. Oh, meu Deus, meu. Olha, vira as costas à bola. Oh, já vi tudo, já vi tudo como é que está, já, já. Já vi tudo como é que está, já. Não meto o pé à bola, não meto nada, meu, está a jogo para ele, isto, está a jogo para ele, meu, fô. Está a mim, é incrível, isto, está a mim, é incrível. Vai ficar para a semana a promoção à primeira vez, não, amigos, parece-me. Oh, my fucking God. O que é estes gajos, meu? O que é estes gajos? O que é o chão? O que é o chão? Vai para o outro, vai para o outro, meu. Podia pôr para o outro, meu. Oh, my God, meu. Não tenho força. Não tenho força em fazer um passo, mas me dizer. Eu só foge com a bola, meu. Isto foi uma grande erro, meu. Só foge com a bola, meu. Sai daqui, meu. E vai marcar falta. Não se pode, meu. Isto é o que está a pesar comigo, meu. Isto é o que está estúpido hoje, meu. Caralho. Caralho. É isso, às vezes, é um jogo, é um antijogo. Ele não anda para a frente com a bola, meu. Já está aqui má tempo. Oh, my God. Claro que está fora de jogo. Claro que está fora de jogo. Está tudo, o jogo está tudo para ele, meu. Não, não, não. Não, não. Não, não. Então, vamos ver os stats de posições na tela. Aqui estão. Sim, muito perto. Não sei, amigos. Não sei, isto está estúpido hoje, meu. Oh, que pariu, meu. Me faz falar mal, isto é o merda deste jogo. É só falta ver o marcar. É só para acabar com o resto, né? Vamos, 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 vamos. Esta é uma boa oportunidade de colocar a bola para a área de penaltia, agora. Layou. Um time brilhante que joga isto, com o passamento, o movimento da bola, para fazer o passamento. Com tanta gente para dar a bola, vai dar a bola a eles. Com tanta gente para dar a bola, amigos. É incrível. Ai, João Mário, não deve estar. Que não deve estar, caroças. Olha, que passo foi este, que passo foi este, mais botizado. E aí, não sai um passo, não sai um pouquinho de um passo, não sai um pouquinho de um passo, não. Incrível. Não estava. Ah, quem me tem, estou filha da mãe. Quem me tem, estou filha da mãe. Não, não jogas. É isso, está a bola para a frente. Então, se é um antijogo desde o início, marca um gol na primeira parte, e é isto o jogo todo. Não se medo aqui, fazer o desequilíbrio. Fogo, amigos, eu mereço, meu. Eu mereço, amigos, eu mereço. Fogo. Estou um ultra-atacante. Tive que mandar um semido lá para a frente para desequilibrar-nos também. Mesmo assim, eu fico. A Neuer na Belize, amigos, eles sabem, eles sabem o que é que há de fazer. Mete a equipa fraquinha na teoria, depois peta um guarda-rejo que a bola não entra de maneira nenhuma. A ambas as linhas já ganhou. Agora, um bom link. O score é bem saído. Ai, a manzinha do cano. Ai, a manzinha do cano, que isso não manda. Olha a pista, olha. Olha a pista, olha. Ai, não. Tirar a bola aqui, senhores. E aí, não há falta. Ele manda-me sempre um contra-injogador, meus jogadores são dobro do tamanho dos dele. Olha o que é isso. Meu Deus, meu. Que jogo de pânico este. Que jogo de pânico este. Que jogo de pânico este. A bola não passa. A bola não passa. Olha, oh my God. Mas se o empatezinho não foi malzito todo, amigos. Estamos a um ponto. A um ponto. Que jogo da gaita. É sim, ele sabia jogar, né, amigo. Ele sabia jogar. Ele tinha uma equipa, em termos de qualidade, mais ou menos parecida que a minha. Não sei se vocês viram os nomes. São jogadores antigos. São jogadores OPs que ele tem. Ó, Paria, Farel, Bisley, aquele Edlin. Não sei, amigos. São jogadores OPs. Depois tem Gerard, Kaká, Drogba, Giovanna e Duchamp. Eles são jogadores de qualidade. E depois quando não era na baliza. Mas se o melhor no campo foi Casillas, brutal. Se eu digo que há umas vezes, digo muitas vezes que os guardadores das equipas adversárias são sempre mais em campo. Desde a vez foi o meu. Não é muito comum. Mas o jogo em si foi equilibrado. A posse-paulda equilibrou muito na segunda parte. Os remates também. Ele teve mais um abeliza que eu. Mais um remate que eu. Se eu não merecia perder, ele também não. É um facto. É um facto. Pela boa primeira parte que ele teve. Mas ele peca, peca, peca no antijogo que faz. No não querer ir para a frente. No querer queimar o máximo que é possível. Quando se apanha a ganhar por um zero. Em vez de tentar outro golo. Se calhar ele conseguia. E tinha outro. E se calhar conseguia. Acabava por ganhar. Se fosse mais no ataque. E o Safame. Que é que ele. Olha. Vai. Vai ao racha e tudo para a frente. E o Rubens Meda ali a desequilibrar. Aparecei ali. Tipo com um extremo esquerdo. Doubles. Extremo esquerdo. E. A fazer completamente ali a diferença. E marquei um golo. Bonatini mais uma vez. Mas foi uma sorte dos diabos. Bem. Amigos. Estamos apenas a um ponto. Estamos a um jogo. Neste momento. Já não podemos ser campeões. Mas pronto. Podemos sim. Chegar à primeira divisão. Precisamos apenas de um empate. Ou de uma vitória. Próximo jogo. Na. Na. Sexta-feira. Sai sexta-feira. Por isso é um episódio. Que vocês não vão querer perder. O Silvio tem 10 mil coins. Provavelmente. Sem jogar. Vai ser difícil. Conseguir fazer coins. Para comprar mais cartas. Por isso. Dificilmente. No próximo episódio. Vou conseguir trazer. Novos IEFs. Mas. Depois disso. Depois de ganhar a divisão. Ou depois de acabar a divisão. Olha aqui. Adrien na saída de 30 mil. Amigos. Isto aqui é tarde. Já não é cedo. As cartas estão mais baratas. Do que aquilo que. Que se pode. Vocês amanhã. Ou no dia que estão a ver o vídeo. Provavelmente as cartas já estão mais caras. Temos aqui o decimente. Está com 10 mil de starting price. Mas não tenham dúvidas que vai subir. Vejam amigos. Vejam. Vão ver. Este aqui é 5 mil de starting price. Daqui 5 horas. Dava para comprar. É capaz de conseguir comprar um bocadinho mais barato. Mas. Já não há mais. Já não havia mais cartas. É. Tipo. 10 cartas. 12. 13 cartas. Que há. Não há mais. Pronto amigos. Acho que foi o episódio possível. Foi o episódio. Com novidades. É importante. E também ver se voltamos. De facto. A primeira divisão. É isso que eu quero trazer. No próximo episódio. Volta. Da nossa equipa. Para a primeira divisão. Mais forte. O poteu mais forte. Acima de tudo. Vamos ver. Se se consegue trazer. Mais uns IEFs. Para ainda ficar mais forte. Brutal amigos. Deixem aquele apoio. Deixem aquele likezão. Muito importante. O comentário das vossas dicas. Cartas que vocês conselham. Mim. Topa. Comprar. Que seja possível. Para comprar. 20 mil coins. No máximo. 20 mil a 25 mil coins. Vocês conseguem juntar isso. Mais ou menos. Mas mais que isso. É muito complicado. É muito complicado. Os poucos jogos que faço. Sem meter coins. Vocês sabem que. Não há magia. Os coins não aparecem no ar. Apesar de que tu ganhar mais coins. Por jogo. Por causa daquela. Bonificação. Por cada jogo. Mais mil. Para ganhar cerca de 1500 coins. Por isso. De facto faz a diferença. Ok amigos. Deixem aquele apoio. Já sabem que isso sem vocês. Não tem graça nenhuma. Até à próxima. E. Ui. Haha.